Olá, eu me chamo João Antônio Danissoni. E eu sou Pedro Antônio Danissoni. E hoje a gente vai precisar para vocês do projeto Solução Maker 4.0. Olá, eu sou o João. Eu faço parte do projeto Construção de Totem Automatizado de Medição de Temperatura e Higienização para as escolas municipais de Nevidai. Eu sou estudante do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. E moro no município de Naviraí. Eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre esse projeto. O vídeo que utilizamos na abertura, ele é um vídeo que foi utilizado para divulgar o nosso projeto no começo do ano. Então eu quero que vocês assistam um pouco ele para entender mais o objetivo do nosso projeto. Então vamos lá. Esse projeto tem como objetivo desenvolver um Totem Automatizado que disperse álcool em gel na mão das pessoas. E ao mesmo tempo, mais a temperatura das pessoas, né? Por meio de oficinas. Então vai ser usado vocês, alunos, que vão desenvolver esse projeto. E também ele vai auxiliar, né? Como eu falo, a retomada das aulas. Porque ele tem uma higienização melhor por parte do álcool em gel. E uma prevenção, né? Dos alunos, controle dos alunos que possivelmente podem ter o coronavírus. Por meio da temperatura que você consegue ter um parâmetro. Então ele vai ser uma prevenção, né? Para poder diminuir os casos na escola pessoalmente e continuar as atividades em momentos. Assim, os nossos objetivos são Proporcionar oficinas de produção de Totens aos estudantes E construir e doar esses Totens para as escolas parceiras. Vamos falar agora sobre a realização do projeto. Até o momento, nós já fizemos o projeto com uma escola. A Escola Marechal Rondon. Na qual nós escolhemos 40 estudantes Para participarem das oficinas de montagem do Totens Que foram realizadas online por meio de videoaulas. Eles são divididos em 4 oficinas. O vírus e a prevenção A eletrônica básica A corte das estruturas E a montagem de todo o Totens. Nessa última oficina, nós convidamos uma estudante Para que ela participasse conosco Tomando os devidos cuidados. Confira um pouco. A gente convidou hoje, então, a aluna Januína Aqui do Marechal, né? Para poder ajudar A gente a montar Aqui a gente já tem o Totens pronto. A gente pegou, então, aqui pela parte de cima Já encaixou com a base. Já está todo o sistema funcionando. A ideia é que os estudantes cheguem na escola E coloquem a mão, então, aqui no sensor. E assim, espelho de igual na sua mão. Aí você já faz para uma higienização Para que ganhamos a segurança de vocês estudantes. Para finalizar, então, vamos falar sobre o futuro do nosso projeto. Nós ainda vamos formar 120 estudantes Durante os próximos três semestres que ainda restam para o projeto. No caso, esses estudantes irão fazer um Totem como esse Que ficará disponível para as escolas parceiras. Nesse semestre, nós estamos trabalhando com a Escola Maria Aquino E pretendemos fazer um pouco diferente. Fazer oficinas online, mas também presencial, mais na parte prática Para que a gente possa ter o máximo de conhecimento possível. Então, esse é o nosso projeto. Quero deixar aqui um agradecimento especial Ao Instituto Federal do Espírito Santo E a FACTO Por todo o apoio Para a realização desse projeto. Agradecer também a nossa equipe. E caso vocês tenham curiosidade Acompanhe-nos no YouTube Para ver nossas oficinas. Muito obrigado.